Com as restrições em ofertas de vagas no Fies, aumentou a procura por financiamentos estudantis privados. Uma alternativa para quem precisa investir no crescimento profissional mesmo em ano de crise. Tiago está no primeiro ano de administração e conseguiu ingressar na faculdade com a ajuda do programa de parcelamento privado. Ele paga metade da mensalidade durante o curso e a outra metade depois que se formar. Com o diploma em mãos, ele quer crescer na carreira e quitar tudo com facilidade. Por ser uma parcela bem pequena e que cabe bem no bolso de qualquer um, creio que eu posso continuar até estudando, fazer uma pós e continuar pagando a faculdade e a pós tranquilamente. Os financiamentos particulares têm sido uma alternativa para compensar as restrições do Fies, do governo federal, que está oferecendo menos vagas e impondo novas exigências. No parcelamento privado, as universidades não exigem fiador e mesmo os alunos que estão desempregados podem aderir ao programa, pagando a partir de 30% do valor da mensalidade durante o curso. É uma oportunidade que a gente enxerga de democratizar o acesso ao ensino. Então, hoje, as pessoas, nós estamos falando muito em crise, né? E uma maneira que nós, na área da educação, nós entendemos que a educação é exatamente a solução, né? Depois que a pessoa investe em educação, ela tem uma mola propulsora para se colocar no mercado de trabalho. Algumas instituições financiam até 100% do valor das mensalidades, mas para estes casos, o estudante precisa comprovar que é de baixa renda, além de outras exigências. E depois que eles se formam, eles pagam direitinho ou tem inadimplência depois? A inadimplência é mínima, porque ele já está recolocado no mercado, ele já tem um outro momento de vida, ele já tem uma profissão, ele consegue daí pagar. Depois das restrições do FIES, a procura por financiamento particular aumentou 50% nesta universidade. E até quem já estava cursando, veio renegociar o saldo. Os programas têm beneficiado tanto alunos quanto instituições. A gente também evita a evasão desse aluno, a gente não tem uma carteira de inadimplência, a gente pode garantir essa receita no futuro. Então, é benefício tanto para o aluno quanto para a instituição. São 7 horas e 13 minutos. Mais uma vez a iniciativa privada fazendo o que o governo deveria fazer. Mais uma vez.